E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Warhammer 40k. Vamos fazer uma missãozinha besta aqui, onde a gente vai levar o nosso robozão, só pra gente farmar uns servidores aqui. E talvez pegar um equipamento bélico nível 3 maneirinho, vambora. Eu não vou fazer essa aqui, o objetivo dessa missão, porque ele é insano, vencer sem armas ou armaduras de fabricação magistral. Eu vou ter que desequipar as armas dos personagens, eu não quero fazer isso. Vamos estar levando o nosso Tecnomarine Tunadasso, com sua arma nível alto. E quem que a gente vai estar levando junto, hein? Deixa eu ver. Um expurgador nível 7? Talvez. Deixa eu ver esse expurgador aqui. Quais equipamentos, quais habilidades ele tem? Fiquei interessado. Ah, ele usa Psy Cannon. Não, não quero isso não. Deixa eu, peraí rapidinho, deixa eu tirar ele galera. Vamos ver aqui. Apotecário nível 5. A gente tem que levar um apotecário, né? Pra upar de nível. Então simbora. Tecnomarine. Acho que eu vou tirar o Interceptor. E vou estar levando um expurgador nível 7. Vamos lá expurgador. Esse é o expurgador de Psy Cannon. Então vamos trocar aqui. Qual Psy Cannon você usa, meu caro? Vamos equipar nele. Pronto. Vamos equipar uma armadura melhor nele também, coitado. Qual que é a armadura do nosso expurgador? A que tava com o expurgador lá. Essa é... Ih, essa daqui não era de ninguém. Essa daqui não era de ninguém. Equipei. Beleza. Bom, Tecnomarine, Dreadnought, Robozão, Bibliotecário, Apotecário. O Apotecário precisa de uma arma melhor, coitado. Uma balaceira mais forte. Essa é do Bibliotecário. Essa daqui é de quem? Essa daqui era do Interceptor. Agora é dele. Cadê a arminha corpo a corpo dele de cura? Vamos equipar a outra. Se eu não me engano, eu mandei o outro Apotecário numa missão, galera. Por isso que ele não tá aparecendo. Espaço de Servocrânio. Servocrânio Extrator. Vamos pegar um Extrator, vai. Vamos extrair umas sementinhas nessa missão aqui. Nunca se sabe o que a gente pode pegar no meio do caminho. Vambora. Vamos lá. Vambora. Destination located. The Court of the Seven Miseries has been spotted within this warzone. Nurgle's minions clearly seek out places where death and decay are most rampant. More fuel for the fire of the Bloom. We must stop the seeds from taking root here. Aê! Bom, já tem patrulha perto da gente. Sementes vermelhas são importantes. A gente quase não pegou semente vermelha em toda a campanha, né? A gente foi catando de... Foi catando... Colateral, né? A gente fazia as missões, vinha uma ou outra. Uai, tem inimigo logo aqui. Acho que eu vou trigar esses inimigos aqui, galera. Deixa eu ver se tem alguma recompensa. Arqueotecnologia lá no final do mapa. Eu não tô afim de pegar aquilo ali, não. Sendo muito sincero. Eu acho que eu vou trigar essa patrulha aqui o mais rápido possível pra gente lutar com eles. Vou fazer isso. Another chance to serve. Será que se eu vier pra cá o robô trigar? Vamos ver. They will go via. Pum, pum. Olha quanto de armadura tem esse robô, cara. E essa nem é a melhor armadura do robô, tá? Essa é a armadura tier 2 deles. É outra coisa que eu preciso equipar. Eu equipei o Tecno Marine. Olha o Tecno Marine, galera. Yes, come on. Olha os passas do crime dele. Vou tá mostrando pra vocês aqui, ó. Olha só, mano. Grau 3. Tudo grau 3, os passas do crime. Esse é o que arranca armadura. E esse aqui é o nosso tiro de apoio, né? É o multi-melta. É o que dá um disparo que causa 3 de dano. Esse aqui é muito bom, mano. Eu tô pensando em trocar ele pelo do Overwatch. Talvez. Mas é um talvez assim... É... Porque eu prefiro controlar. Eu quero que ele atire e daí eu uso, sabe? Yes, sir. Senão eu só dou porrada com o personagem mesmo. Eu acho que eu vou trigar a patrulha. Eu estou aqui, senhor. Vou trigar essa patrulha com... Eu estou com você. O médico sobe no telhado ali e trigar a patrulha. Vambora. Acho que eu consigo. Eu estou aqui, senhor. O expurgador não vai trigar, não. Expurgador. É melhor vir pra cá, expurgador. Yes, sir. Yeah. Vamos subir aqui. As older. Talvez trigue a patrulha assim ali. Talvez. Aê. Nossa, caraca. Pesadão. Mano. Só um peso pesado. É o Instagram, é isso? Quando não tem gostosa, tem gente pesada? Olha isso, cara. Tá, o que a gente faz aqui? Danão em área, né? Esse tipo de missão aqui a gente não pode economizar. Então já arranca aqui. Ready to serve. I continue to serve. Cadê o robô? Eu não posso correr. Olha essa merda. Tá, multi melta vai arrancar a armadura do cara inteira. Inteira a armadura do maluco. Será que não seria bom eu correr pra cima? Ah, não dá. Vai parar aqui, ó. Que droga. Talvez aqui seria uma boa ideia? Hum, não sei. Atordoar não vai. O jogo não vai querer atordoar. Acertar ali não vai dar dano. Vou acertar isso aqui. Inferno. Vou acertar esse cara aqui. Mata. Eu vou acertar. Eu vou acertar. Pronto. Ah, como que eu vou matar os... Aqui não tem como eu fazer as peripécias que eu quero fazer. Vamos vir pra cá. Vamos usar o personagem novato aqui, né? Doshiro aqui. Vai morrer. Mata, novato. Agora eu vou usar o médico. Dá pra bater? Até dá pra bater, mas não dá muito dano, não. Estão prontos. Estão prontos. Ahn... Eu vou dar pouco dano. Não se eu utilizar... Vamos bater, vai. Vamos dar uma porrada aqui nele. Vai lá, Tecnomarine. Pum! Plague, surgeon. Ahn... Acho que vale a pena dar umas duas porradas nele. Ou eu faço isso aqui. Preparo para o atiradorzinho aqui. Não dá dano. Não dá dano. Galera... Olha só. O personagem... O personagem... O personagemzinho ali não dá dano nesse aqui. Se o dano for abaixo de uma certa quantidade... Ele não toma dano, o inimigo. Não tinha me ligado nisso. Esse inimigo com escudo, ele tem uma resistência. Caramba, eu não sabia disso. Vou dar Overwatch bem aqui. Então, se for abaixo de três, ele não perde vida. Tem que ser acima de três danos para acertar ele. Com o inimigo com o inimigo. Com o inimigo. Ok, me bateu. Me bateu, né? Me bateu, né? Me bateu, né, covarde? Minha arma é o inimigo. Vem, Tecnomarine. Arranca a armadura desse cara aqui, o invasor. Seu endo é minha. Pronto. Eu faço até a sonoplastia da Serra Elétrica. Aqui. Mete tiro. Pronto. Acabou, mano. Posso ir até ali. Posso vir até aqui. Longe. Tá, eu acho que o certo é ir até ali mesmo, galera. Até ali no meio é melhor. Melhor opção. Vamos até lá. Vamos lá. Aqui. Vem, 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 vem. Toma muito cuidado quando for andar com o robôzão para não explodir esse paiol de munição aqui perto dele. Vem pra cá. avançar. Avançando. Beleza. Cadê o robôzinho? Tá onde? Ficou lá atrás? Eu estou aqui para servir. Ah, ficou aqui atrás, o coitado. Ele deve estar traumatizado. Deve estar tendo... Está tendo... Shellshock, né? Na Primeira Guerra Mundial. Deve estar rindo à toa ali. Traumatizado com a batalha. Ah, eu acho que eu posso trigar essa batalha aqui e correr. Eu não tenho uma chance de sair. Nossa, eu vou explodir aqui. Espera aí. Eu não sei se é uma boa ideia trigar o combate aqui. Acho que eu não vou trigar aqui não. Eles estão indo pra cá, pra frente. Vamos fazer o seguinte, vamos pra cá. Moving now. Eu queria trigar e fazer com que eles viessem pra cima de mim. Mas eu prefiro eu trigar... Na hora. E depois teleportar na cara deles. Tipo, surprise, motherfucker. Ah, eles foram pra bem longe, hein? Estão bem longinho de mim. Sacanagem. Sacanagem, velho. Tá bom, pera aí. Ok, ah, tá vindo o carinha ali, ó. Não sobrou mais ninguém. Eu posso muito bem ter lá, pra aquela direção ali. Eu não posso mais subir aqui não, com o robozão? Ah, olha que sacanagem, cara. Não passa mais por aqui não. Do lado, é isso. Podia passar por aqui. Junto a todo mundo aqui, bonitinho. Não tem muito o que fazer aqui não. Vamos vir aqui. Vamos ter que trigar... A patrulha... Beleza, tem um Carmageddon ali. Vamos pra cima, mano. Os inimigos do homem não podem estar antes de nos... Ah... Eu servei na morte. Deixa eu vir pra cá... Conver... Talvez o robo consiga... Eita. O robo tá quebrando tudo, mano. O robo quebra tudo, galera. Deixa eu ver aqui. Eu consigo até matar um deles Mas não sei se vale a pena Eu vou sair atropelando, galera, olha só Lebra o polvo de uma vez e... Pronto, já chega aqui Esmagando Focus, you're fired, you're fired Uai, não dá pra usar Hum, não dá pra atirar do jeito que eu quero, não Droga Tá, eu vou matar esse aqui Pronto, acabou Será que eu realmente preciso usar um teleporte aqui? Tô pensando agora Estrela, você vem lá Sim, comandor? Tá, vamos usar um servo crânio extrator nesse cara aqui Droga, tá longe Vem cá, doutor Isso vai ser feito Tira a semente vermelha dele Eu vou tomar muito cuidado com essas sementes vermelhas pra poder ter todas elas comigo Ele está vindo comigo Sim É É a sua demanda Tá, esse cara aqui consegue vir até aqui na frente e fazer um estrago Vamos ver aqui Eu preciso fazer um estrago aqui, cara Vamos ver se eu mato agora Droga, ninguém morreu Eu vou usar mais destruição psíquica Dá pra usar mais destruição psíquica Reload requerido Droga Acabou o turno, não tem problema Vai O apotecário consegue vir pra cá e bater Será que eu consigo dar ponto? Vou fazer um negócio aqui Vamos dar um ponto pra esse cara aqui Aí a gente joga uma granada lá no meio Eu quero que esses personagens upem Vamos jogar uma granada bem aqui Vai lá Pum Não Meu robôzinho pegou fogo Meu robôzinho começou a pegar fogo, cara Vou ter que curar ele com o Tecno Marine Vamos fazer o seguinte Vamos teleportar aqui Dá uma porrada no inimigo aqui Pronto Recuperamos o teleporte Ir ali pra cima Esse cara é o que? Ih, mano É aquele Marine da Peste perigoso Esse Marine da Peste é o perigoso Marine da Peste Parece até que eu tô falando O idioma do sertão É o Marine da Peste Vamos pra cima dele, vai Se ele jogar uma granada na gente Ele vai acertar eu e os meus servidores Se ele jogar uma granada no grupo Ele vai causar dano num grupo Que não poderia Não seria interessante perder vida, né? Vamos se afastar aqui dele Pra não tomar porrada Ou ele vai atacar o robôzão Que tá bem ali na cara dele, né? É bem a cara desses inimigos Atacar quem tá perto Na verdade a IA Ela ataca quem Ela tem mais potencial De fazer estraga Ou ele vai meter uma granada ali no meio Ou ele vai atacar o robôzão Eu queria que nenhum dos dois Eu queria que ele Ih Jogou a granada O pain está dentro de mim Ah, eu queria que ele desse um tiro, sei lá Eu queria que ele desse um tiro, sei lá Eu queria que ele desse um dano nos meus servidores Eu queria que ele desse um dano nos meus servidores Tá bom Mas deu daninho e vai tomar Seu endo está perto Pronto Serrei já Arranquei a armadura dele Já fiz o serrote já Já fui ali pegar um pedaço Eu estou relântico O nosso Dreadnought Ele tem resistência a fogo Essas coisas Ele não devia estar pegando fogo não Eu tenho esse tiro Porém Não fez um dano tão alto nele não Tá dando só 2 de dano Ele tem 32 Então não tem problema não Bibliotecário Eu queria passar por aqui sem pisar no fogo, cara Mas é um perigo Vai dar Ah, não deu não Vou ter que dar uma voltinha aqui O jogo O jogo mandou muito bem com essa DLC, galera Porém, demônios de porn seriam tão legais Minha opinião, tá? Eu estou morto Não! Mano, os servidores passando pelo fogo ali Tudo louco Tudo sendo batizado Recebendo o batismo das chamas Sim, comandor Vamos ir pra cá Vamos agora Essa patrulha vai vir atrás de mim, não vai? Não, ela tá indo pra lá Minha opinião Eu estou aqui para procurar E se eu trigasse essa patrulha pra ela não ir embora? No caminho Ministro Essa tampa de bueiro não cai lá, né? Não, a tampa de bueiro não cai lá, não Eu vou trigar essa patrulha, galera Não quero que eles vão embora, não Isso vai ser feito Eu quero brigar Nossa senhora Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mano do céu, caraca Tá bom, peraí Vamos fazer uns negócios aqui Ahn... Meu Deus do céu, cara Era melhor ter deixado ir embora, né? Sendo muito sincero Era melhor ter deixado os caras ir embora Os caras estavam tão sossegados na deles ali Eu vou teleportar lá pro meio Vou fazer a brincadeirinha, galera Teste 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 Como que eu vou usar meu Dreadnought agora? Eu uso pra derrubar Ahn... Armadura Ahn... Peraí Vou atirar nesse cara aqui, mano E aí eu consigo roubar a semente dele Um apotecário, né? Vamos roubar primeiro Porrada Porrada Nossa apotecário Fiz uma rota... Uma rota muito ruim ali andando Tá bom, eu tenho um ponto de ação aí Eu vou guardar uns pontinhos O robozão não pode morrer nesse turno Porque Ele explode Ou a gente pode matar o robozão E ele simplesmente Deixa a gente passar Agora eu tô em dúvida Será que a gente ganha ponto Depois que mata o robozão Ih, mano Agora eu tô numa dúvida mortal aqui Não gritou Ahn, vamos lá Matar um Dá dano no outro Tá Minha dúvida é a seguinte Eu acho que se a gente matar o robozão Acaba, né Tipo Não, ele não vai morrer pra esse dano aqui não Vou dar dois tiros nele de uma vez Será que acabou? Acabou o turno Acredito eu Aí acabou O meu medo Qual que era o meu medo, galera? Pra quem não tá ligado no que eu tava pensando O robozão O robozão Ele explode quando morre Ele leva um turno O meu medo era acabar os pontos E eu ficar parado aqui com ele e explodir Aí ele explodir em cima dos meus personagens Esse era o meu medo Tem uma patrulha protegendo a arqueotecnologia bem ali A gente vai pegar ela, tá? Eu tô muito afim de pegar As arqueotex Que tem nas missões Pra gente dar o upgrade do robozão Vou procurar ele Essas missões estão bem balanceadas Porém No começo do game Tava o inferno, tá, galera? Não sei se vocês assistiram Desde o comecinho da série Dessa nova série Que eu tô fazendo da DLC Mas tava um inferno No comecinho Tipo Tava Desbalanceado pra caramba As missões estavam muito difíceis Nas missões da DLC Não parecia que eles estavam balanceados Corretamente Eita, mais um Tá bom Vai explodir lá atrás A gente já trigou O combate aqui O que nós temos aqui? Pronto para servir Essas habilidades aqui, mano É o seguinte, galera Elas são perigosas Se eu atirar nesse cara Ele anda Se eu atirar em alguém Aqui na área O grandão vem pra cima Então vamos fazer o seguinte Vamos correr Vamos correr e fazer um perímetro Aqui de Combate aqui Meio que esperar o inimigo chegar Foda aquele Aquele da Da serra Aquele inimigo da serra Ele vai sair rasgando Esse lugar aqui Nossa, eu não quero nem ver O que ele vai fazer Deixa eu vir pra cá Deixar todo mundo em cima Vai dar merda aqui Deixa eu vir pra cá Pra trás Como não tem ninguém Que atira A gente não precisa ficar Todo mundo em cover Aparentemente Olha isso Eu não consigo acertar Ninguém aqui dentro Se eu entrar Na área de efeito Aqui eu vou tomar Não, não tomei nada não Haha, consegui Eu vou atirar em você Meu cara Eu vou atirar em você Duas vezes Ah, não deu Deu pra atirar uma vez só Isso aqui do teleporte Gasta quantos pontos? Gasta cinco Caramba O teleporte gasta dois Isso aqui gasta dois também Vamos tacar um raio No robô então A cabeça dele Mano, não morre não Caramba Que robô resistente, galera Beleza Finalizei ele Tá, o problema aqui agora Vamos ver o que a gente faz agora Vamos se esconder bem aqui Vai Não tem muito o que fazer aqui Tentar atirar ali dentro Vai dar merda Ih, meu servidor público Ficou lá, galera Olha lá Não tomou dano Não tomou dano Não tomou dano Não tomou dano Nossa senhora Nossa senhora Vai tomar mais do que isso Para me matar De novo Agora eu estou em dúvida Será que ele matou meu servidor público? Será que o meu funcionário público Morreu naquela explosão ali? Ah, tá vivo Não passa pelo fogo não Porra, funcionário da prefeitura Ah, tá de sacanagem Ah, meu Deus do céu É muito inteligente esse cara, né? Esse funcionário público Ah, vamos fazer o seguinte Eu vou mandar você pra lá Não, peraí Não, peraí Pô, mano O cara tá de sacanagem, né? O funcionário da prefeitura Alguém vai morrer pro fogo aqui, galera Eu tenho que curar eles Impedir de morrer pro fogo Eu não vou deixar meus funcionários públicos morrer, não Vou curar eles Gratitude Ah, vou vir aqui Isso vai ser feito Ih, mano Vai explodir esse negócio de munição aqui, galera A gente vai ter um problema Vou vir aqui Vamos avançar Aqui é a melhor estratégia de avançar Se ficar pra trás, a gente perde Quebra de armadura Atordoamento Vamos quebrar a armadura, vai Esse Dreadnought inimigo É muito maneiro, né? Eu gosto muito dessa Desse inimigo Mecânico Eu sempre achei que fosse maneiro Ter um inimigo Um aliado mecânico Também E os caras foram lá E criaram A DLC Eu achei muito massa Essa Porque no Warhammer Tem os Dreadnought Quem conhece a história Tá ligado E ter eles lutando Do lado dos Grey Knights É muito maneiro Não morre não Não vai gritar Ah, eu posso explodir o desgraçado É aquela parada Não é uma boa ideia Explodir ele nesse mundo Aqui Porque acontece Aqui no negócio Né, galera Ele Ah, dá pra matar Dá pra matar ele Nesse mundo Nesse mundo Não está pronto Isso vai ser feito Vou finalizar Esse bicho Aqui Nesse turno Vai lá Espurgador Faz teu dia Faz teu nome Ih, mano Olha Sendo muito sincero A explosão Vai dar dano Ih, eu vou perder Os funcionários públicos Galera Ah, meu Deus do céu Tinha um portal ali Ó Esse portal Não deixou a gente Sair de combate Ah, mano Tadinho do meu funcionário público Não morreu ninguém? Nossa, mas eu tive sorte, hein Apotecário Cura o meu aliado E Topamos a vida Olha que legal, mano Apotecário forte Outro nível Nossa, não morreu Não perdeu vida Esses caras são muito fortes, mano Eu estou aqui Para curtir Tá, vamos lá, galera Vamos trazer aqui O nosso funcionário público Aqui Aí a gente bate Eu bato Todo mundo bate Não deu dano Ah, mano Tadinho do funcionário público Galera Eu bato Todo mundo bate Ah lá Não vai dar dano Porque o cara tem Escudo Caramba Alguns inimigos estão acima Do funcionalismo público Só o privado Dá conta Agora eu vou explodir Esse cara aqui Peraí Eu vou explodir O nosso Olha lá Aposentadoria Deixa ele assim Vai lá Espurgador Faz teu tiro Faz teu tiro Pronto, vai lá É assim que o privado Trabalha Esse aqui não vai morrer Eu não vou deixar morrer Eu não vou deixar morrer Vou curar Eu vou curar Meus funcionários Públicos Pra gente manter A máquina estatal Aqui Cadê o outro inimigo Onde é que ele tá Era pra ter um outro inimigo Ali Isso vai ser feito Ah, olha ele ali Olha o Fat Family ali Ah Vou vir pra cá Moving now Mas ele tá bem ali O safado Ah Salafrário Cara, acho que a gente tem que Atrair o tiro dele, né Um pouco Isso vai ser feito Pô, a gente manda o robôzão Direita meus engels Vão mandar o robôzão Ali pra cima Que não falta é armadura Pra esse garotão Carregar Minhas armas Estão prontas Eu estou aqui Beleza Eu acho que o resto Tá a salvo Se ele não Tacar uma granada Ali e matar Meus funcionários Públicos Ah Ele preferiu atirar No meu personagem Caramba, cara Eu vou ter que Isso é injusto, cara Esse ataque que o inimigo dá É injusto Vamos ver aqui Eu vou ter que aposentar Os meus personagens Daqui a pouco Deixa eu ver aqui Será que vale a pena Dar um tirão aqui Com lancha-chama Acho que não vale a pena, né Ou vale Eu tô cego, mano Aí é sacanagem, galera O cara me cegou, velho Vai lá, vai Usa as ferramentas do estado aí Dá pra acertar esse gordão aqui? Dá, dá pra acertar Dá pra dar um dano bom ainda Meu crítico aí Boa, médico Caralho, ficou sem munição, médico Tá de sacanagem, mano Aqui Pronto para servir Direita minha vengência Toma Fira-o agora Aaaaaaah Como os inimigos foram desfazados? É Vamos curar o personagem? Custa um Hum, eu vou ficar sem ponto de determinação Se eu curar você Ele vai tomar dois de dano de fogo Eu vou ter que aposentar esse funcionário público aqui, galera Vou ter que explodir ele Foi mal Eu estou aqui para servir Vamos posicionar todo mundo aqui Vamos esperar um turno Um turno que a gente espera A gente pode teleportar pra cima do desgraçado ali Tomara que não trigue Ah, droga Trigou Tá bom Vamos fazer o seguinte Não vou esperar nada, não Nossa senhora Que idiotas Enemios Os caras se explodiram, galera Vamos ter lá pra cima deles Estou nem aí Vamos embora Vamos embora Vamos lá Causa aquele dano bom em área Extrai a semente do cara Aí vai triggar portal Toda aquela baboseira que a gente conhece Não tem problema Olha só como é que estão nossos servidores, galera E tadinho Tadinho Tá em chamas ele De tanto trabalhar, mano Coitado Cadê? Vamos lá Vamos lá Vamos ter que explodir um de vocês, né Eu quero meu direito trabalhista Mas qual deles a gente explode? Você, servidor Acho que é Eu quero aproximar eles daqui Pra pegar todo mundo no raio da explosão Eu acho que eu consigo Esse aqui, ó Vamos vir aqui Vai lá, servidor Vai lá, servidor CLT Reforma Da CLT Aí ele bateu do chão Coitado Vamos, explode ele Tadinho Alaro Akiba Alaro Akiba Até travou Essa foi uma explosão de muito Digna da aposentadoria Digna de uma aposentadoria boa Vamos arrancar a armadura do outro ali Agora que esse daqui não morra Nossa, quase aposentaram ele Atira aqui Atira aqui Beleza, eu tô cego Cegueira Cegueira reduz o alcance da gente Alcança efetivo, né Não alcance, alcance Alcança efetivo dos disparos Morreu Glória para Zyphos Sim Eu tenho você pra atirar Que ponto de dano eu consigo dar no grandão ali Quebra de armadura Vambora Eita porra Isso vai ser feito Explodiu Eu estou ouvindo Cara Mandamos bem, cara Vamos pegar a semente aqui Carai, mandamos super bem aqui Vamos recuperar amunition Pra gente não se ferrar Vamos ficar aqui esperando os inimigos Não, 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 não explode nada, não Meu Deus do céu Ah, jogo Troll Jogo Troll, jogo Troll Ah, o funcionário público morreu Morreu quem? Eu tenho mais pra atirar, irmãos Eu tenho mais pra atirar, irmãos Eu não sei se eu recuo Porque a gente está safe Acho que seria uma boa recuar Sinceramente Porque os aliados estão tipo Do outro lado do planeta Acho que eu vou fazer isso Recua Porque está todo mundo Muito longe O que é o seu comando? Vamos passar por aqui Voar Ah, mano Não dá, olha só Tá, dá pra passar por aqui Deve ser nada O que é? 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 História História Eu acho que eu vou ficar esperando eles virem pra cá Eu não vou nem me preparar pra lutar nem nada Eu duvido que eles consigam chegar até aqui num turno só Vai ficar meio Os inimigos vão ficar divididos Eles vão conseguir chegar aqui Vou só ficar preparado aqui Vou dar uma corridinha pra cá pra trás Sim, senhor O meu personagem está sem funcionários públicos Sem servidores Morreu tudo Morreu queimado Eu estou aqui pra lutar Tadinho Merecia não, mano Eu tenho santificado o meu round O cara acorda na nave pra trabalhar Tem que tirar uns braços e colocar um monte de peça Morreu Não merecia explodir, não Não é todo mundo que nasceu pra essa vida, não Vida de Space Marine Encontre-me Vamos lá, vamos passar Que maravilhosos echos Avançam É, eles não avançaram não Eles ficaram Safe ali, ó O inimigo é tão inteligente quanto eu Ah Esse aí tá safe também Avançou, mas tá safe Mais um turno Eu acho que se a gente der Acho que se a gente passar, acaba Sinceramente Vamos matar só esse inimigo aqui Antes da gente passar Eu não tenho muita paciência Peraí Peraí, peraí Será que ele empurra? Eu quero empurrar esse cara pra trás Será que eu consigo? Sim, senhor Não, não empurrou pra onde Ah, tirou o cover dele Maravilha Olha só A quantidade de inimigo Eu estou ouvindo Eu estou ouvindo O inimigo está afim Vambora Não precisa matar todo mundo Também, né Vamos meter um lançar chamas Aqui Um já foi Não precisava matar todo mundo Também Tirar a armadura desse aqui E finalizar ele E finalizar ele com o nosso Despurgador Para o Titan Para o Titan Beleza Vamos vir aqui Em cima Eles não serão Eles vão ser feitos Não serão feitos Não serão feitos Troll Sacanagem E aqui Vou ter lá todo mundo Sum Cadê o resto? Ah, olha ali Galera Olha os safadinhos Ali Nossa Ignorei a armadura dele Com a arma GG Pronto, morreu Outra força Para os knights do Titan Vou atirar nesse aqui Eu acho que essa arma Já penetra a armadura, né Estava me perguntando isso Oh, eu estou aqui para servir Oh, o nosso apotecário Cara, ele vai defender a porrada Eu tenho certeza Vou dar dois tiros só Um deu crítico Acho que ele vai defender as porradinhas Vou atirar Pronto Quero o par de nível Eu sou o Pioro do Emperor Quero o par de nível Par de nível Por aqui Beleza O rei Vou dar PA para o meu caro colega aqui Será que eu mato um deles? Não mata Acabou Vai acabar Aê Acabou o expediente GG, galera GG, mano Vitória Aê Aê Voltamos pra casa. Bom. 14 sementes vermelhas. Foi bom o farm. Deixa eu ver. Legião da vontade. Cavaleiro tem ponto de determinação. Concentração. Olha. Isso aqui é bom. Legião da vontade. Vamos pegar essa armadura, vai. Não é ruim, não. Do shikar, não, que a gente já tem. Esses martelos são bem ruins. Eu queria um martelo forte. Não tá vindo um martelo bom. Só tá vindo um martelo ruim. Caramba, mano. O espurgador não vai ocupar de nível, não? Nossa, precisa de muito XP, galera. Bom, terminamos a missão. A nave... A nave tá bambiada, né? A nave tá com um... Um de casco. Porém, eu tô terminando a construção aqui do... Da oficina. A gente tá reparando o casco dela. Vai levar um dia, acredito eu. Isso aqui. Ah, isso aqui... Deixa eu ver. A minha nave tá aqui. A fragata tá vindo daqui pra fazer uma missão que eu mandei bem aqui. Missão de nível médio. Bom. Eu vou encerrar por aqui, galera. Obrigado por terem assistido. Eu chego lá a tempo. Eu vou tá fazendo essa missão aqui... Talvez no próximo vídeo. Eu queria muito um paladino, cara. Nenhuma missão me dá paladino de recompensa. Eu tô triste, galera. Eu tô bem triste, galera. Talvez eu venha pra cá, na verdade. Ah, não dá pra chegar, não. Nessa missão aqui. Eu tenho que vir pra cá. Bom, a gente se vê no próximo vídeo, galera. Beleza, então. Falou. Tchau. Tchau.